Eu tenho que ir também na equação ou na riba de mesa, como presidente de Guiné-Bissau, nesse momento, e presidente de Guiné-Bissau, mas e presidente também de CDAO, e que ela está acabando a dar também um outro tipo de relevância. Não para, não para, não para com fantasia, é tudo de fantasia. Fantasia pura e dura. O marucano a fazer nada, o marucano a fazer tal, presidente de CDAO, não sei da quanta, para brilho, conteúdo real, conteúdo real, zero. Quem que o marucano foi dentro de CDAO, pelo amor da santa? Muito bem, coisa para ser lógica, para ser coisa. Tudo bem, seja como for, então, senhor, só para não ficar na pergunta. E não necessariamente aquele que é posição de Guiné-Bissau no contexto da CDAO ou no contexto internacional da OSC. O problema é mais que o marucano se só foi embalou, é como é. Nada, Dres, a mim, espera só. Que seja o outro presidente de OSC, que seja o presidente de exercício de CDAO, Herculano, Herculano, na Mostra Boas, além de ter ele terço, na Papiá, se a mim contra pessoa de úmaro se só com embalo, para amanhã a boba visitar no inferno. Não tem nada contra que homem, gente? Nada. A minha problema, a mim nacionalista, convicto. A mim que tem nada contra quem que eu concentrei, a mim contra ninguém. A mim contra comportamento. Ok, tá, eu pude condenar. A mim contra comportamento. Jorge, então, para o avanço, aliás, Banjai, Banjai Malin. Diz a resposta. Sim, sim, deixa só reforça, só é ponto para vir com uma nota, pedir sempre a gente que não acompanharam lá, para interagir também. Hoje ali, um ponto também do próprio Banjai Malin, aliás, e não é dirigido propriamente à Boa, sobre contextualização, também, embora fosse contextualização, se calhar a nível macro, mas um dos questões também em cima da mesa, e o próprio endereço de França, também, nesse momento, também conta. Não, se vou permitir na chegada. que tiraram na Mali, as forças que estavam lá, e substituíram por um grupo ligado à própria Rússia, e aliado também na Senegal, e está cada vez mais fragilizado, aliás, a OCI tem eleições legislativas na Senegal, sume-se junto também a cenário internacional, mas seja como for, o Marciso Coimbalo e presidente de Serial. Então, se contra a Nópolis tem que levar a suma um ponto de partida, fez boa análise com a FAC a seguir. Bem, que na Fábios, o Marciso Coimbalo é só para promoção, para visibilidade, não para utilidade. Visibilidade, ponto final. Mas quem com o Guiné-Bissau não vai impuir? Qual que a agenda aqui do Guiné-Bissau vai impuir se dentro do país propriamente não vai ter condições? Portanto, caso de que que não acontece atualmente em termos geopolíticos, em termos geopolíticos, na cita de Gramsci, Antônio Gramsci, o marxista italiano. E que ele fala que o velho ordem está para morrer e não está nova ordem para nascer. Mas que acaba de nascer e existe conflito. É isso que não acontece. Placas tectônicas estão a mover para a China e a Rússia. O Ocidente tem que reagir a todo custo, a todo gás. Usa sempre mesmo intelectas. De como há ditaduras, o mundo livre contra ditaduras. O mundo não sabe das quantas. É tão democrático que invade a margem de direito internacional Iraque, Afeganistão, Iêmen, Estasumaquista, Síria, Estasumaquista, a OSLíbia, a última tentativa que é fazer e foi o caso de Líbia. Através de resolução de 1973, resolução de 1973 do Conselho de Segurança de ONU, quem que violar tais demócratas é destruir Líbia sobre a democracia. A OSLíbia tem três governos. Quem que está preocupado com Líbios? Quem que está preocupado com africanos com a Mori-Mori a céu aberto? Quem é o comandante de Macron vai visitar Guiné-Bissau? Vai visitar aqueles que moram na Melíbia a meio de uns dias? Ou vai abrir fronteira de França para receber eles se uma que não recebeu ucranianos? Não, é isso que está a conta. É isso que está a conta. O que está em causa para responder a questão diretamente? O que está em causa? Não para aquele infantilismo de pensar que uma visita de não sei das quantas irá mudar e é grande coisa. Não, a gente tem questões políticas concretas. Na quê? Nunca me esquece de ver de França, nunca me esquece de ver de coisíssima nenhuma. Nem é fácil. Nem é fácil. Vou abrir direito. Portanto, o que está em causa? Resolver questões internas que têm trabalho, que têm preocupação. De ouvir para o país, lanchar para o país, para o país de bom próprio. Não visitas para o pé de bom. Não. Não cargos com exercício para o pé de bom. Não. É tudo infantilismo. Não tem outra coisa a não ser infantilismo. A Miquel que me explica coisas concretas. Portanto, nas questões geostratégicas, e geopolíticas, o que está em causa? França suma ainda perdi-se as colônias. Na África, grande medo pior que se um dia e chega no momento de acabar com o Franco se afiar dentro da África. África ocidental, nesse caso. Então, Mali, nem no momento, está na toma de protagonismo que para a França e algo o tempo reagiu aonde. Razão pela qual visita a Guiné de forma títica que nunca foi. e para falar de uma visita brilhante, não sei das quantas, não pode falar caso de François Mitterrand, que em termos históricos na França, o que pode, o que pode, o que pode, o que pode, quanto mais, o que pode, fazer visita a Conakry a Amílcar Cabral. Para além de fazer aquilo, ele põe-se casa à disposição na França para Cabral, para ir, 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 admiração que terem para Amílcar Cabral. O Lof Palme, Suécia, admiração que terem para Cabral, portanto, se eu não falo em termos de brilho, para ver de que, que tivesse chegando aqui, para ir, em termos de brilho. avançar. Também tem também, para ver, vou, dá-me já, em minutos, não pensei que, que usava. Não trocar também, assim, de forma. Não, não percebi assim, Jorge, um poritê está errado, um poritê está na julgou ali, de forma errada, mas, pelo menos, em camiseta também vai julgar, um amigo, como a prova que está falando, amigo, aqui, médico, o Silvijão, para ir, para ir entrar no meu coração, para dizer, que é uma pensa, mas, que é com o papel, cabe na papel dele, que é com o papel, que é com uma mostra, que é com uma analisada. E aquilo é que eu, a minha fala, o que é que está dentro do coração de lá? Aquilo é outra coisa, em camiseta mesmo, é de ouvir. Para além de as cunas falar, para além de as cunas falar, para além de as cunas falar, a minha visita, visita de, François, não tem ainda alguns pontos. Qualquer coisa que é permitente, Jorge, para ver que, para ver que, a minha mulher, e que só Jorge, que só Jorge, vai perceber, não perceber sustentação. eu não tenho isso, agora não vou andar em lá, dois viagens, dois viagens que fizem, não, eu não tenho isso, e pedido a duas viagens, permitindo só o cerno. Não, eu não falava, não, 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 sim, mas permitindo só, operando também, ser, com o lado, 2 minutos, menos, 30 segundos. Não, aproveitei só, Tiago. Ok, então muito rapidamente.